Seu sonho de ganhar almas para Jesus nas nações está mais perto do que imagina. E para falar mais do evangelho para toda criatura, você precisa ficar fluente em inglês. Faça isso em apenas seis meses. Clique agora no link da descrição e não deixe essa chama se apagar. É um grande desafio, ninguém fala nada. Escute só, então é importante você saber antes de entrar nesse negócio que é um assunto sério. Pior que o divórcio, porque divórcio já é um negócio complicado. É um outro problema, o tal do segundo casamento, que eu também confesso a vocês que eu não entendo. Por quê? Porque, peraí a atenção. Você conhece alguém que infartou e quer infartar de novo? Alguém que foi atropelado e quer se atropelar de novo? Aliás, vê o cuidado que tem com o coração quem já infartou. Você vai comer com quem infartou uma tribulação. Vamos tomar uma Coca-Cola? Não, Coca-Cola, Coca-Cola, nossa. Cinco quilos de açúcar no copo. Vamos comer uma picanha? Não, isso, as gorduras. Isso deposita nas coronárias. Meu filho, eu só vim comer, isso aqui não é terrorismo. Me dá licença? Vai atravessar a rua com quem já foi atropelado. Não, não atravessa aqui não, vou para o semáforo. Fui atropelado. Chega no semáforo, não atravessar. Não, espera fechar. Fechou, não passa não. Agora, o divórcio, ah, menino, quer casar com rapidez. Aliás, já faz meio casadinho. Você para aqui, já dando uma ajeitada. Para casar ali. Ou seja, sai do buraco para entrar no outro. Você está rindo? Então, cuidado, porque esse negócio vai dar uma confusão na porta do inferno. Porque pensa esse negócio de casar de novo. Cuidado, 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 cuidado. Tem um tempo da ignorância, tem uma série de coisas, tem um montão de variáveis. Mas, se eu fosse você, ficava com o que tem. Ah, pastor, o pastor fulano de tal falou que eu podia divorciar, por isso que eu divorciei. Meu filho, pensa vocês dois discutindo na porta do inferno. Pastor, o senhor falou que eu podia? O pastor falou, mas eu também vim. E aí, o diabo na organização chega e diz na porta do inferno. Calma, gente, vamos deixar essa discussão lá para dentro. Trouxeram uma roupinha fresquinha que lá dentro está quente, na verdade. Você está rindo, mas é sério. Então, querido, está certo? Descubra o que é. Casamento é uma sociedade. Toda sociedade existe prestação de conta. Se você não gosta de dizer quanto custou, onde vai, que horas volta. Pode fazer ou não. Se eu não entender que mistura duas famílias. Que é um negócio mais complexo. É melhor você ficar solteiro. Entendeu? É assim que funciona. Mas, se você quiser casar, eu vou te explicar como é que funciona. Só para te ajudar. Solteiro primeiro. Praticamente 100% dos relacionamentos seguem o mesmo processo de formação. Como é que funciona? Um processo estabelecido por atração. Admiração. Ok? Os casados vão lembrar bem disso. Lembra quando você começou a namorar a sua esposa? Como é que tudo começou? Com admiração. Você olhou um dia e falou, nossa. Nossa, gostosinha. Bonitinha. Cabelinho pretinho. Escorridinho. Boquinha carnudinha. Joinho esbugalhado. Você olhou para ele e lembra? Um gato. Ele era um gato. Ele era um gato. É ou não é? Hoje? Deixa quieto. Lembra dele? Lembra dele? Ele era forte, mágico, uma voz grossa. Parecia um excelente protetor, provedor, reprodutor. Lembra? Você falou, nossa, que homem. O que é isso? O nome disso é admiração. Nunca se case com alguém que você não admira. Entende? Porque tudo começa com admiração. Às vezes você começa a admirar alguém que se relacionava há muito tempo e nunca tinha notado um belo dia. Você começa a olhar esquisito. Se a admiração cresce, vai para a próxima estágia. Às vezes a admiração, gente, ela não passa da primeira face. Quem aqui é a mulher? Só a mulher. Não vou falar homem agora, não. Que a senhora já foi assim num shopping. Aí a senhora está mexendo numa loja de departamento, numa roupa assim, ó. De repente a senhora olha lá do longe, tem um homem olhando para a senhora. Bonito, te admirando. Casado, você baixa a cabeça, mas continua olhando. Olhando na mente. Fala, meu Deus do céu, será que aquele homem bonito está me olhando? Meu Deus. Nossa, faz tanto tempo que ninguém me olha assim, me admirando. Meu Deus. Meu marido nem olho e tem mais. Não é verdade? E aí a senhora quer confirmar. E aí a senhora dá aquela olhadinha, não é a que está olhando, aí a senhora fica sem grau. Quando a senhora levanta pela terceira vez, o cara já sumiu, glória a Deus, foi só admiração. Encheu sua bola e louvado seja Deus. É que mulher é dissimulada. É ela zoia sem nós notar, porque o homem é escrachado. O homem está do lado, a mulher passa o mulherão, ele é capaz de fazer assim, ó. Mulher não, mulher, você nem nota que ela está olhando. Ela vem de mão dada contigo, vem uma mão na sua direção, ela faz assim, ó. O homem passa, ela nem olha mais, porque já viu tudo. Três olhadas de dois segundos. A primeira, ela escaneou o malandro. A segunda, ela comparou contigo, é ou não é verdade? A terceira, ela te reprovou. E o melhor de tudo, que você nem notou. Admirar. Repita comigo, admiração. Se ela se intensificar, a próxima fase entra em ação. Quando você admira muito, e esse contato se estreita, a próxima fase entra em cena. Que fase é, pastor? A fase do desejo, desejo. O troço dos hormônios. Lembra disso, casado? Vagamente desse assunto, não é? Desejo, desejo, desejo. Isso, hormônio, olha a palavra como é que é parecida. Hormônio, demônio. Às vezes você nem sabe de onde vem. É fácil. Por exemplo, você é casado, tem desejo sexual por sua esposa. Esse desejo vem do céu ou do inferno? Do céu. Você é casado, e tem desejo por uma mulher que não é sua. De onde vem o desejo? Do inferno. Você é solteiro, e tem desejo sexual por alguém que é solteiro. De onde vem esse sentimento? Ainda está indefinido. É simples, é só você avaliar, de uma forma mais clara. Então, preste atenção. Desejo. Tem que ter desejo. Ah, pastor, o desejo não pode vir depois que nós casamos. Não. Não case sem desejo, porque depois do casamento, o desejo não costuma vir, ele costuma ir. Você tem que ficar chamando ele. Volta, 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 volta. Dá uma força aqui. Ah, pastor, ele é rico. Você não vai fazer amor com a nota de 200. Tem que ter desejo, desejo. Então, vocês que são novos, se for namorar, vir um namoradinho, você é cheio do Espírito Santo, fala três tipos de língua estranha. Meu Deus do céu, você já leu a Bíblia cinco vezes, rapaz, mas quando você olhar a sua namorada, você tem que querer rasgar ela no meio, entendeu? Ele em casa não rasga nem na beiradinha. Mas tem que ter desejo. Isso é sadio. Você pega uma garotada, essa turma aí, e diz que a menina não pode ter desejo pelo namorado. O desejo que colocou é Deus. Então tem que ter desejo. Entendeu? Serol. Isso. Desejo, 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 desejo. Desejo. Repita comigo. Admiração. Desejo. Estamos no caminho certo. Terceiro elemento. Respeito. É. Agora é respeito. Já tem admiração, já tem desejo. Então vamos conhecer valores, princípios, perspectivas de futuro. Vamos conhecer família. Vamos saber se o outro quer ter filho. Às vezes você quer ter dois. O outro não quer ter nenhum. Moro em Goiânia, mas sonha depois que se formar. E, por exemplo, para São Paulo, onde talvez, na sua profissão, seja um pouco mais fácil e promissora. Tudo isso tem que ser visto e respeitado. Ok? É importante. A mãe do fulano que eu quero casar, ou da fulana, é chata. Beleza, mas é mãe da pessoa. Como é que faz? De zero da mãe? Não. Você tem que aprender a arrumar um soro. É um antiofítico. Para você tomar quando for visitar a cobra. Entendeu? Respeito. Aí, admiração, respeita a admiração, mais desejo, mais respeito, é igual amor. Isso. Aí o amor chega. Certo? Para validar a admiração, para validar o desejo, e para validar o respeito. O amor é o último a chegar? Sim ou não? Então, também é o último a ir embora. Você tem que dar uma notada se o respeito não está indo. Você tem que dar uma notada se a admiração não está indo embora. Ah, pastor, eu não amo mais. Onde é que você estava? Quando a admiração, desejo e respeito foram indo embora e você não notou. tem casamentos, relacionamentos, que o que acontece? Tem respeito e admiração, mas não tem desejo. Aí dorme em quarto separado. Ela faz comida para ele, ele paga as contas, mas não tem encontros íntimos. Virou amiguinho. Nossa, amiguinho não é casamento. Ah, pastor, mas eu já estou em uma idade avançada. Vai ler a Bíblia? Ah, lá, você vai aprender os caras machos. Abraão, 99 anos, pegou a Sara. Com 89, é isso aí, irmão. Tem homem aí? Levanta a mão. Faz os homens assim para mim, faz assim. É isso aí, troglodeta. Os olhos da mulher estão tudo brilhando. Aqui tem homem. Pelo menos tem propaganda. vai olhar na Bíblia? Ah, eu já estou veinho. Abraão, 99, pegou a Sara. Com 89, eu nem consigo imaginar isso. Eu acho até pecado pegar uma velha dessa. Pensa, o Abraão, olha lá a Sara. E Sara falando, vem meu velho, vem meu velho. pode vir morno mesmo, porque o calor já acabou. Estou falando de idade, estou falando de intimidade, estou falando de desejo. Mesmo que não dê para cumprir, mas é legal um senhorzinho de 80 anos olhar para a senhorzinha, senhorinha de 78, falar, é, é, é isso aí, nós já fomos bons. É isso aí. É legal. Certo? Agora eu conheço gente que tem desejo, mas não tem respeito. É, xinga a mulher, manda não sei para onde, ela taca as coisas no marido, xinga a mãe dele, mas se for para a cama, menino, hum, não é disso que eu estou falando, estou falando de um relacionamento pleno, que tenha admiração, desejo e, é isso aí. Aí o amor, chega. Quando você for casar, é bom também dar uma olhada na família, porque cavaco não voa longe do toco. Cavaco voa longe do toco, não. 85% das mulheres ficam bem próximos da aparência da mãe. Dá uma olhada na velha, maluco. seu futuro. O futuro do seu casamento é mais ou menos a imagem do seu pai casado com a sua sogra. Nossa, virou ambiente de terrorismo. Quanto mais rápido tivermos a maturidade para entender isso? Olha que eu ainda nem falei de casar, estou só no solteiro ainda. observar é muito importante, por quê? Porque a família não é uma escola, mas tem função de escola. E na função de escola, ela ensina uma cultura, hábitos. Você quer ver? Eu brinco sempre com isso. Vamos fazer um café. Bota água para ferver, sim ou não? Sim. Bota pó na água, sim ou não? Sim. Vamos voltar para o café? Bota água para ferver. Sim. Bota açúcar na água. Sim. Nossa, é ruim de fazer café aqui em Goiânia, hein? Meu Deus do céu. Ô gente, se eu boto o pó na água, coa a água com pó e boto açúcar, eu fiz o quê? Se eu boto o pó no coador, jogo a água no coador e depois eu coloco o açúcar, eu fiz o quê? Pois é. Tudo vira café no final. Mas como alguém aprendeu a fazer café de forma diferente, na hora do convívio, a diferença vira defeito. Você já parou para pensar que às vezes, o que você chama de defeito do seu cônjuge é apenas uma cultura diferente da sua? Entendeu? Quem aqui gosta de dormir agarradinho? Isso. Quem aqui, se botar a mão em tu e diga rato, não dorme porque sou... Levanta a mão. Provavelmente, você que levantou a mão agora é casado com quem levantou a mão antes. Senão, Satanás fica sem material de trabalho. É ou não é verdade? Quantos aqui gostam de dormir do escuro, do escuro, do escuro, do escuro, levanta a mão. Quantos aqui, se tiver escuro, de escuro, de escuro, parece que você está cego, te dá uma fobia, que fica ruim de dormir. Aí, é a turma das trevas casando com a turma da luz. Tem algo de errado em gostar em tudo escuro? Tem algo de errado ver uma luzinha? Ah, mas isso aqui é aqui. Apaga essa luz, infeliz. Hum, não me encosta. Ou então me agarra. Mas sou... Eu já tentei. Lá em casa não rola. Porque eu e minha mulher não podem encostar. Só por rolo que... Não dá nem para suar. Certo? Mas é importante você entender isso. Então, às vezes, o camarada, por exemplo, foi criado num lar onde se comia bem. Cultura da comida, da gastronomia, a família gourmet. A avó cozinhava de tudo quanto é jeito. Até o piquinho a bicha sabia fazer. E as tias, uma é do forno, outra do fogão, uma é do assado, outra é do cozido. Aí você, na hora de escolher uma mulher para casar, esquece de ver se a bicha sabe cozinhar. Casa primeiro para ver depois. pastor, sua mulher não faz nada. Aí eu pergunto, desde quando? Ela diz, desde sempre, pastor. Eu não fui treinada para cozinhar, entendeu? Nem assisti a escrevisaura. Aí eu te pergunto, seja franco, uma mulher do século XXI tem que saber cozinhar? É claro que não, gente. Homem do século XXI não come. Mas pastor, não tem problema, olha só, se você quer casar com a mulher, você quer comer comida boa, mas a mulher que você quer casar não sabe cozinhar, não tem problema. Você trabalha, arruma uma mulher que cozinha e paga para cozinhar. aí você come a comida de uma e as coisas da outra. Você consegue entender? Não tem problema. Dá para equacionar. Só precisa ter maturi. Isso. Ah, eu queria que o marido fosse romântico. Casasse com o filho de Dom Juan. A senhora pegou o filho de Shrueque. O bicho é um ogro. Se você falar para o seu marido eu te amo, sabe o que ele fala? Obrigado. Então as pessoas não estão casadas com a pessoa errada. Elas estão agindo de forma errada ao lado da pessoa? Isso. É só isso. Então precisa entender. A família ensina hábitos, horário de dormir. Uns dormem cedo junto com as galinhas. Ou já dormem tarde. Aí um vai dormir às sete e meia da noite. E o outro diz, vai aonde? Aí eu vou para o puleiro. Nesse horário. O outro vai deitar uma hora da manhã. Parece feitiço de águila. Mas não tem nada de errado. Só tem que aprender a alinar. Aí pega uma família do Tudo Junto. Os grutinados. Tudo Junto. Tudo Junto. Domingo, enche um Havan e vai para a casa de um. Abre a porta da Havan e parece invasão de comunidade. Tem algo de errado nisso? Só que não é o único modelo. Esse indivíduo se casa com alguém dispersivo que odeia a gente. Entendeu? Não quer saber de gente. Aí os parentes do grutinado chegam e eles escondem no quarto. Aí o parente fala assim, não, fulano não dormiu a noite toda. Está dormindo. Mentira, está escondido porque não gosta de gente. E casou com os parentes do grutinado. Aí fica aquele bando de gente. Chega de manhã, vai embora à noite igual o gafanhoto. Come tudo, 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 tudo. Quebra as coisas e vai embora. Os dispersivos casando com o grutinado. Por quê? Porque a vida faz isso. Aproxima. Por que você acha que um analítico se casa com um extrovertido? A vida. O analítico é aquela pessoa chata. Tudo tintim por tintim. Você viaja com o analítico, ele faz roteiro. Vamos sair às 7h15. Uma hora e meia depois vamos parar na primeira parada onde há um lanche especial que é um pão com linguiça. custa 17h50 e nós já consumimos 17% do combustível. Infeliz. Quem quer saber disso? Pelo amor de Deus. Eu estou viajando, deixa a minha mente livre. Com o quê? Casa com um analítico se você for extrovertido. Vai viajar, você passar 30 dias fora. Se você abrir a mala do analítico e do extrovertido, é um caos. O analítico, a roupa suja do analítico, volta dobrada, arrumada, catalogada. Se você abrir a mala de um extrovertido, você pula para trás. Você não sabe o que é limpo, é arco-eca misturado com a escova de dente. Você fala isso aqui, no terremoto que passou aqui. Você pega um extrovertido, você quer ver o que o analítico odeia? Atraso. Não atrase com o analítico. Ele fica altamente estressado, porque o analítico ele é metódico. Se vai numa festa e a festa começa às 8 da noite, ele começa a se arrumar às 6 e meia, porque ele quer sair às 7 e 20, porque ele tem 10 minutos de tolerância para chegar. Com quem que ele se casa? com o extrovertido, especialidade, atrasar. Na cabeça do extrovertido, atraso não existe, porque por um extrovertido, tudo começa quando ele chega. Você está entendendo? O extrovertido, ele chega numa festa atrasado e sabe como é que ele faz? Oi, gente! O analítico quer morrer. O analítico tem algo de errado? Não tem, não. Então, as pessoas precisam saber com que... Ah, pastor, o senhor está falando tudo isso, mas eu acho um absurdo, porque as pessoas não podem aprender. Claro que pode. Agora, quem é que vai? Tem que ser o interessado. A senhora quer ganhar flor? O seu marido não sabe mandar flor. quantas mulheres aqui gostaria de ganhar pelo menos três vezes por ano um buquê de flor? Levanta a mão para o gentileço. Olha aí a dona das flores. Quantos homens aqui, só os homens, levante a mão agora, que cresceram vendo seu pai mandar flor para a mãe, o avô para a avó, o tio para a tia, você cresceu vendo homens mandar flores para a mulher, levante a mão só os homens. teve até sonoplastia. Tem uns quatro ou cinco. Por que o homem não foi treinado para mandar flor? Seu marido não manda flor para a senhora, nem se a senhora morrer. Mas pastor, ele não pode aprender? Pode, mas quem é que quer ganhar flor? A senhora, então, ensina. Vai lá, pega o filho lá dele. 7 de março, amanhã, Dia Internacional da Mulher. Não, não, ela pegou 7. Amanhã, Dia Internacional da Mulher. Quero Lírios Branco, Casa da Flore, Michelle, atendente, o telefone está aqui, bota para despertar. 7 e 8 de manhã, pode esquecer. 11 de junho, amanhã, Dia Internacional do Namorado. Eu quero a Rosa Vermelha, Casa da Flore, atendente lá, Michelle, lá, e o telefone. Dia 17 de outubro, amanhã, 18 de outubro, meu aniversário, agora eu quero copo de leite, Casa da Flore, a Michelle, e isso, o telefone. Aí, beleza. isso é a educação, treinamento. Dia 7, desperta. Ele fala, o que é isso que está despertando aqui, meu Deus? O que é isso que está despertando aqui? O que é isso que é? Manhã, Internacional, palhaçada, de Internacional, de moleque palhaçada, Internacional do Homem, não tem. O que é que ela quer? Quem é que é? Liro Branco. Sei lá onde tem Liro Branco, Casa da Flore. É, eu não conheço ninguém lá. Tem a Michelle, é. E o telefone não me encerra. E está aqui também. Caraca, é, vou botar. Aí ele vai e compra. Aí tem moleque que diz assim, então não serve. Porque fui eu que, então toma e fica sem flor. Você está educando o homem. Entendeu? Aí, escuta aqui. Aí, a flor chega, a flor chega, a senhora prepara uma mesa, um jarro, toalha e bota a flor em evidência. Faz uma comidinha leve. Entendeu? Isso, comidinha leve. Aparece para ele já com a roupinha de combate. É. Uma pintura para cerimônias especiais. E quando ele chegar, se ela faz assim, ó. Você lembrou? Olha a flor que você me mandou, meu amor. Aí, ele janta, depois janta a senhora. Aí, no dia seguinte, ele levanta, recado da flor. Eu queria falar com a Michelle aí, por gentileza. Ô, Michelle, minha filha, tudo bom? Menina, esse negócio de flor é bom, conheci isso aí. É, eu mandei, é, mandei ontem, menina. Nossa, sabia que era assim não, um negócio de flor. Nossa, para mim era frescura. Olha, eu olhei aqui no meu telefone, ela botou só duas datas, mais. Ah, bota mais umas quatro aí, aleatórias. sei lá, sei lá, dia da mulher dos outros, dia do... Qualquer coisa. Você consegue entender? Às vezes, o que o cônjuge precisa, é de um treinamento, e de uma celebração. Está certo? Se você casou, agora eu vou mudar daqui para lá. Fique de olho atento. Quer ver? Não fala vocês não, deixa eles falar. Repita comigo, porque eu vou falar sobre comunicação. Diga assim, é conversando, que a gente se desentende. Pensa no troço do inferno. Às vezes é conversar. Por quê? Primeiro, por causa de idioma. Homem fala um idioma diferente da mulher. Uma palavra, por exemplo, que significa algo para um macho, significa outro para a fêmea. Você quer ver um homem, por exemplo, quando ele chega em casa meio chateado assim, meio de cara fechada, e a mulher pergunta a ele, o que aconteceu? Ele diz o quê? Nada. O que aconteceu com ele? Nada. Porque nada para um homem é nada. Ele fala, não aconteceu nada, vou tomar um banho, comer alguma coisa, vou assistir uma televisão, vou dormir. A mulher fala, tá bom. Aí o marido chega em casa, a mulher está meio introvertida, fechada, ele olha para ela e diz, o que aconteceu? O que ela diz? O que aconteceu com ela? Quando ele diz nada, aconteceu o quê? Quando ela diz nada, aconteceu o quê? Aí sabe o que ele fala? Quando ela diz nada, vou tomar um banho, comer alguma coisa, vou deitar e vou dormir. Sabe o que ela fala? insensível, insensível, ele tinha que ter notado que eu não estou bem. O cara é discípulo de Jesus, não é de Allan Kardec, pelo amor de Deus. Não vai dar para psicografar. Outra coisa, quer conversar com o homem, aprenda uma coisa. Homem conversa para resolver, mulher conversa para desabafar. preste atenção em uma mulher pedindo conselho para a outra. Menino, porque nem você falasse comigo, porque olha, aconteceu um negócio comigo e eu fico assim, ficando louco, tem hora que eu penso que eu vou loucácer, porque eu acho que eu não sei o quê, que eu não sei o quê, isso, isso, e a outra está lá escutando, sério? O que é isso menina? Olha que absurdo. Porque ela se comunica assim, interagindo. Aí ela diz, olha, vê se eu não estou certa, isso, 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 aí a outra está assim. Quando a que está falando, pedindo conselho, termina de falar, sabe o que a outra fala? Menino, olha, prazer conversar com você, viu? Olha, eu estou atrasada, viu? A outra fala, nossa, estou tão bem conversando contigo, mas não deu conselho, porque mulher, quando pede conselho, não quer, ela só pede por pedir. Aí ela vai conversar com o homem, e ela fala, eu quero um conselho, no final, o que ele faz? Dá o conselho. Aí desgraçou tudo, aí desgraçou tudo, porque, ela falou, eu te pedi alguma coisa, tio? Você falou, eu estava louco, ela falou, conselho, porque homem, conselho é conselho, olha o nível de atenção, que um homem, oferece para o outro, quando o outro está narrando um problema. Você aí, está me narrando um problema, olha como é que eu olharia para você. Olha, 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 e ele vai continuar falando. E no final, ele sabe que eu estou escutando ele, porque ele é homem, porque o homem não precisa estar olhando no olho do outro. Aliás, se eu estivesse aqui falando, olhando no seu olho, o que você ia pensar no meu respeito, irmão? hábitos diferentes. Pega a sua mulher, leva num shopping, num restaurante, com mais dois, três casais, uma mulher vai no banheiro, ela chama as outras. Vamos no banheiro? Vamos, vamos, vamos o quê, gente? Eu preciso de equipe para ir para o banheiro, o que é esse negócio? Você já viu um homem chamando o outro? E aí, cara, eu vou no banheiro, vamos? Você fala, sai fora, maluco, você é doido, rapaz? Aqui o sistema é bruto. É, elas vão para o banheiro, uma senta no vaso, as outras duas, vai conversar com ela fazendo. Nossa menina, isso aqui está bom, não está, olha. Pensa, você chega no mictório, vou te falar como é que funciona para homem. Homem, aí, tu chega num banheiro masculino, tem cinco mictórios, um cara urinando no primeiro, tu vai onde? E vai assim, olha. Palhaçada comigo aqui dentro, olha, isso não planta a mão na sua orelha. O que é isso? Isso são hábitos de ver, não tem nada de errado, gente. Aí a mulher casa com o homem e fala, olha para mim, que eu estou falando contigo. Ele fala, meu Deus, eu escuto com isso aqui, ó. Aí ele diz assim, você quer que eu repita tudo que você disse? Sabe o que ela fala? Eu quero um marido, não é um papagaio. É isso. Então, eu estou cansado de escutar esse tipo de coisa. Há hábitos diferentes. A maneira que uma mulher presta atenção nas coisas, como o homem muitas vezes é disperso, o cara vai abrir a porta da geladeira para procurar margarina. Margarina, 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 margarina. Margarina acabou. Aí ele grita para a esposa, amor, margarina acabou. Aí ela está lá, no banheiro, fazendo uma escova. Não, querido, está do lado do leite. Leite? Tem leite não, mano. Eu acho que acabou. Aí ela, puf, desliga o secador e vem. Meio princesa, meio Fiona. Olha para o marido assim, olha. Margarina, seu lesado. Porque homem, eu contei isso aqui, no primeiro momento, tem que ter cuidado com o homem. A mulher, um filho de cinco anos, olhou para o menino e falou, esse menino esquisito, não parece meu filho, nem parece do meu marido. Vou fazer um DNA. Fez o DNA. O resultado chegou, não era filho nem dela, nem dele. Ela ligou para o marido desesperado, meu amor, eu tenho uma bomba para te falar. Fiz um DNA desse menino, ele não é meu filho, nem seu. O marido falou assim, nossa, você é muito esquecida. Ela falou, mas esquecida por quê? Ele disse, você não lembra quando a gente estava saindo da maternidade que o menino se cagou todo? Você falou comigo assim, vai lá e troca o garoto? Eu fui lá, deixei o cagado e peguei um limpinho. Eu, na verdade, você consegue conceber isso? Não, não é? Então, gente, por favor, retire a palavra de vós. Retire. Aprenda a se comunir. Aprenda a se comunir. É assim que funciona. Se nós entendermos isso, vai ficar muito mais fácil. Eu vou te explicar aqui. Eu moro a um quilômetro da minha casa. Eu moro a um quilômetro da minha igreja. E aí, minha mulher falou comigo assim, Cláudio, vamos para a igreja no mesmo carro? Falei, vamos, eu vou contigo. Ela foi comigo. Finalzinho do culto, ela levantou, saiu, eu vi, eu estava fazendo o fechamento. Eu imaginei, foi para o gabinete. Acabou o culto, eu me despedi, fui para o hall. E aí, alguém me perguntou, pastor, cadê a pastora? Eu falei, eu acho que está lá no gabinete. Um obreiro veio e falou comigo, não, pastor, ela foi embora. Quando eu falei, eu fui embora, eu falei, foi não. Ela veio comigo, pô. Como é que vai embora se me avisar? Falei, não. Aí, para ninguém perceber, eu falei, eu acho que ela foi na frente para fazer uma comidinha. Também não vou dar mole, né? Mas fui para casa uma fera, uma fera! Cheguei em casa, estava ela deitadinha. Falei assim, querida, deixa eu fazer uma pergunta para você. A quem você avisou para me avisar que você veio embora? Ela falou, ninguém. Quando falou, ninguém, aí eu também já saí de perto. Eu não sou de ferro, eu sou gente. Entendeu? Eu queria matar ela, eu queria... Só lembrar que dá vontade de novo. Fui tomar banho e eu não sei como é que eu reclamo da minha mulher para o meu Deus. Porque às vezes eu não sei se ela é meu pai, ou se ele é meu sogro. Mas eu fui para o banheiro falando. Falei, Senhor, 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 por que me desamparar? Senhor, Senhor, eu estou nervoso. Senhor! E fui tomar banho. Nisso que eu estou tomando banho, a gente vai calmando. Porque você tem que fugir do ápice da tensão. Porque senão, ao invés de responder, você reage. reação sai sem filtro, resposta sai filtrada. Certo? Estou lá, tal. De repente, estou enxugando a cabeça, eu vejo uma voz da sala. Amor, quer jantar? Falei, não quero jantar, eu quero pedir de perdão, de cremência. Eu errei, é isso que eu quero. E Deus sabe, Deus falou nitidamente no meu coração, meu filho, minha filha não vai te pedir perdão. Na escola onde ela foi treinada, não é assim. Na escola onde ela foi treinada, depois de algo errado, tenta fazer algo bem certo, vagaroso, agradável. É o modelo de pedir perdão. Eu falei, hum, hum, hum. Mas nem isso não. Quem erra tem que falar, ou errei. Ela não vai, meu filho. Ou é isso, ou é nada. Eu falei, hum, hum, hum. Aí ela falou, de novo, Cláudio, quer jantar? Aí, equipado com o esclarecimento do pai dela, eu fui e falei, ó, eu quero, estou com uma fome danada, menina, olha, eu, passa um bifinho para mim, faz um arrozinho fresquinho, queria uma batatinha frita, faz uma saladinha. É, eu queria também uma sobremesazinha e um suco. que eu pensei comigo, eu estou muito ofendido. Então, se o perdão é nesse modelo, eu quero assim. Às vezes, você vai lidar com gente que vai fazer as coisas certas, mas no modelo diferente do seu. tem nada de errado. E o pior, nós temos uma galerinha assistindo o nosso casamento. Então, eu queria que você saísse daqui, eu não tenho muito tempo, não é que eu não tenho muito tempo, porque eu estou cansado também, né? Tempo eu tenho, eu poderia falar até amanhã, ou até amanhã, só começa, de manhã, mas eu estou cansado, estou cansado, estou cansado. mas eu queria que você entendesse que é esse homem mesmo. Pastor, você não sabe o que eu estou falando, quem não sabe é você que disse assim para ele, achou que ele era um príncipe, o príncipe estava ocupado, distraído, o cavalo fugiu. Ah, pastor, eu achei que ela era um anjo, pois é, lavou, mas é de vassoura. Aí vem a chegada dos filhos para eu terminar, quem tem filho? Ah, filha é herança do Senhor, bênção, flecha na mão de valente. Oh, meu Deus, se tiver pequenininho, cuidado, porque ele sabe o dia que você quer fazer amor, atrapalha tudo. Eles dormem, não. O marido fica, se faz essa criança dormir. E a mãe fala, vem neném, vem neném, vem neném, neném, dorme. Fecha o olho, neném, dorme neném, dorme neném, que mamãe ainda vai se lascar ali. Dorme, 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 dorme neném. E o neném fala, dormi é uma hora, porque eu vou dormir. Papai quer pegar a senhora e botar outro berço do lado do meu. É só começar a falar que vovó, vovô, titio, papai e mamãe ficam ao redor da criança. Dizendo o quê? Fala, meu filho, fala, fala, fala vovó, fala, fala água, nossa, fala papai, fala mamãe. O que é que o menino está recebendo? A criança, qual a informação? Fala, 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 fala. Um ano e meio, meu filho. Fala, 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 fala. Aí o pai fala o quê? E a mãe? Cala a boca, garoto, fica quieto. E a criança pensa, mas mandou falar agora mesmo? Aí a criança para de falar. Aí vira adolescente, fala o quê? Fala comigo, meu filho. Aí fala, vocês são doidos. Primeiro mandou falar, quando eu falei, mandou calar a boca, quando eu calei a boca, mandou falar. Quem aqui apanhou? Levanta a mão, quando era pequeno. Aí, que beleza. Apanhou, apanhar mesmo, apanhar mesmo, apanhar. Isso, isso. Vara mesmo, vara, como diz a Bíblia, toda criança nasce doida, tem que apanhar para ficar boa. Está lá, a vara da disciplina, tira a loucura do coração da criança. Apanhava mesmo, apanhava. Apanhava para quê? Para apanhar. Amor, não fiz nada, mas vai fazer. Eu sei. Te conheço. Entendeu? Vai apanhar no sistema pós-pago. Ou pré-pago. Certo? Vai apanhar, sim, pronto. Criança, nós éramos criança, não tinha a minha de nada, só de coisa perigosa. Não tinha síndrome do pânico. Você lembra um amigo seu com síndrome do pânico? Não, nós tínhamos síndrome do saci, que dá moita de bambu. Da loura do gudão que pegava nóis no banheiro da escola. É, não é? Da mula sem cabeça, do velho do saco que fazia sabão de nois. Agora, você não tinha medo de anorexia. Bully, bully, na minha época era de fazer café. O tal do bully, hoje é bully, bully, tudo é bully. Hoje, o menino leva um fora de uma menina, não sabe mais se ele é menino. Ai, meu Deus, levei um fora, será que... Ah, fala sério, nós levávamos a fora da menina, nós íamos conversar com a cabrita. É, sim, senhor. Eu lembro da história do padre que foi visitar a fazenda. E o padre muito brincalhão. O senhor lá estava ocupado, pegou o netinho dele, o menininho, novinho, falou, acompanhou o padre aí que eu já já estou indo. E o padre brincalhão, passou perto do curral, falou com a vaca, dona vaca, como é que vai a senhora? Aí a vaca deu um mugido, o garotinho olhou, e o padre falou, eu converso com os bichos, menino. O garotinho falou, iiii... Passou perto do galinheiro, ele cumprimentou as galinhas, mais confuso, o garoto ficou. Lá na frente, ele viu uma égua, deu um... Lá na frente estava uma cabrita, eles estão se aproximando, o garotinho falou assim, revelando, acredita naquela cabrita, não que aquilo é mentirosa. Pela outro tempo. Uma geração bem diferente. Ô gente, não tem nada de errado. Nós é que precisamos amadurecer. Saem daqui, olha, eu estou falando quase uma hora só de coisa ruim, mas como eu passei uma anestesia, não está nem doendo. então pega esse homem, pega esse homem e espera. Uma hora, a morte chega. Você que é casado, olha para a sua esposa e diz assim, eu te amo, vou com você até o fim e o meu projeto é um dia sepultar você. Isso é sucesso. vá-se de ver, a vida é única. Hebreus 9, 27, ao homem está determinado a morrer, apenas uma, vindo depois da morte, o salmista piora. O homem vive 70, se for robusto, 80, onde a maioria dos dias são canseiros e infados, porque tudo passa rapidamente. a vida é única, curta e rápida. Se divirta. Pega esse homem, sai daqui beijando. Isso. Vai na porta do carro, você que está com a sua esposa, abre a porta para ela entrar. Entra, menino. Isso. Pezinho para dentro. Isso. Cuidado, tá? Isso. Tem cara que sai, a mulher nem entrou, ela vai com o pé dentro. Olha que eu estou fora. Tem um pouquinho mais de sensibilidade. fica em pé. Eu não sei nem se eu consigo fazer apelo num ambiente desse. Feche seus olhos. Quero fazer uma pergunta para você, porque o culto está acabando. O pastor Mark Anderson não pode ir com você. Eu também não posso. Mas tem alguém aqui neste culto que pode ir com você. Me parece que o que Deus está tentando falar com você hoje é que a alegria que ele trouxe a você nesse ambiente você pode levar para casa em Cristo Jesus. Eu não ofendi ninguém, mas falei da realidade que todos nós vivemos. Nossas particularidades e não tem nada de errado nisso. Nossa individualidade precisa ser respeitada e mantida. Todos os dias as pessoas estão nos medindo, nos pesando, descobrindo ou tentando descobrir até onde pode ir com as palavras, com as ações. Quanto mais rápido você colocar as pessoas nos seus devidos lugares, mais fácil será manter seus relacionamentos. Pessoas que lidam com você precisam saber que você é capaz de afastá-las e aproximá-las, não de descartá-las. Descartar pessoas é coisa de pessoas imaturas. Descartar pessoas é a cultura dos reality shows. Quando Big Brother e outros programas desse tipo entraram no ar, havia um propósito, não era entreter a multidão, era ensinar para ela o que devemos fazer com pessoas cujas quais nós não gostamos e nos identificamos. Elimina. Na cultura de eliminar alguém num paredão de um reality show, estabeleceu-se a cultura de eliminar um parente de uma festa, do convívio. Eliminação não é coisa de pessoas maduras. Pessoas maduras afastam pessoas tóxicas no momento, sabendo que amanhã elas podem perder as toxinas e talvez ser reintroduzidas na sua vida. É assim que funciona. Deus quer seu bem-estar e eu preciso, mesmo nesse ambiente que você sorriu bastante com algumas verdades que eu falei, mas todas elas pautadas na palavra de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta que foram muito íntimo. Essa alegria e esse prazer e essa satisfação. Deus fez você trazer seu casamento, sua família para cá hoje. Para fazer você sorrir um pouco e dizer meu filho, minha filha, eu te amo. Me deixa voltar com você. Se nessa noite você quer voltar para Jesus, recebê-lo pela primeira vez, eu queria que você levantasse a sua mão. eu quero orar por você. Eu quero orar pelo seu casamento. Eu queria que acendesse as luzes. Acenda as luzes para que eu consiga enxergar. Eu não vou estender a pelo, não é isso. Ok? Mas eu queria hoje. Isso, levante sua mão onde você está se você deseja fazer isso. E eu vou fazer um pedido a você. Mac, eu sei que eu estou no... Tá bom? Tá. Eu queria chamar você aqui à frente. Você quer tomar essa decisão. Sai do seu lugar e venha aqui pertinho de mim. Vai dar para passar aqui e eu dar um jeitinho de abrir aqui a galerinha. Aqui. Vem cá você que sentiu que essa é a sua noite. Eu quero aqui em cima. Sai do seu lugar e venha aqui em cima perto de mim em todo o tempo. Isso. Isso. Tchau. 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 Tchau.